Estamos de volta com mais um bloco do programa Crimes contra a Saúde aqui pela sua TV PRP e hoje discutindo crimes para quem quer eliminar gordura e para quem quer ganhar massa. Dr. Desvaldo, nós já elencamos dois dos principais crimes, que seriam a dieta só pela dieta, sem exercício físico, e o exercício físico com a mesma constância. Quais são os demais crimes que as pessoas que querem eliminar gordura cometem? As pessoas que querem eliminar gordura, elas precisam saber que tem que ter uma boa noite de sono e elas tem que ter uma baixa ingestão de álcool. E elas precisam saber que se elas fazem essas duas coisas, elas estão absolutamente complicadas. Então, isso é muito, muito importante. Álcool em excesso e sono. Quais são as consequências de você dormir pouco? Olha, já se sabe que se você não dormir de forma satisfatória, observe. Por que eu estou sendo cuidadoso nessa questão de sono? Porque, claro, que tem algumas pessoas que precisam de um pouco mais e outras que precisam de um pouco menos. Como é que você sabe que você precisa de um pouco mais de sono? Se você acorda de manhã e ainda gostaria de ficar um pouco mais. Ainda percebe que não entrou no ar. Então, você precisa de mais sono. Ou você começa a dormir mais cedo, ou você precisa de alguma coisa que acelere a sua recuperação nessas horas que você está dormindo. Se você não dormir a quantidade certa de sono, o seu corpo deflagra um conjunto de ações inflamatórias. Isto é extremamente importante. Sob processo inflamatório, ninguém emagrece. A tendência é você sempre engordar. O estresse, o cortisol, tudo isso desencadeia uma resposta inflamatória. E nessa resposta inflamatória, tudo fica uma bagunça. E você jamais vai conseguir emagrecer. Esse é um fator importantíssimo. E não adianta, então, você também querer eliminar gordura e encher a cara. Não, de forma nenhuma. Observe. Nesse aspecto de encher a cara, tem dois fatores que são significativos. O primeiro deles é que você, álcool, também é um bom supridor de calorias. Inegável. Segundo, o metabolismo do álcool em si, ele atrasa normalmente, ele comete um atraso na sua velocidade metabólica. Então, o que vai acontecer? Você vai começar a ter dificuldade de orientar aquilo que você está querendo. Você precisa, lembra, quando você está querendo emagrecer, você está querendo descobrir formas de viabilizar a mobilização de gorduras. E isso fica complicada por uma dosagem alcoólica significativa. Uma dosagem alcoólica significativamente alta. Aí você vai perguntar, mas quanto é isso? Cada pessoa vai saber. Normalmente, se sugere que a pessoa que está pensando em se segurar na questão de emagrecimento, ela deve evitar, de toda maneira, mais do que dois drinks por semana. O que se considera um drink? Uma dose de uísque. Uma dose de uísque, ela estaria próxima de um a dois cálices de vinho. Alguma coisa em torno disso. A dose de uísque hoje seria 50 ml. Isso aí com cerca de 40% de álcool daria uns 22 mililitros de álcool. O vinho com 12% daria em torno disso. 200 ml daria mais ou menos isso aí. Então, é a ideia. Se você caminha para algo mais do que isso, você está trabalhando contra você próprio. Existe algum problema com relação ao tipo de álcool? Porque, por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas falando, Ah, não, não vou tomar cerveja, porque eu estou tentando emagrecer, mas vou tomar vodka. Olha, nesse caso, não é o tipo do álcool. Não, não, não. Observe. Quando você está fazendo uma libação alcoólica à base de vodka, os acompanhamentos que vão com a vodka não são iguais aos acompanhamentos que vão com a cerveja. Então, em termos calóricos, simplesmente do álcool para o álcool é quantidade. Só quantidade, certo? Porque se você vai com vodka, você não vai tomar 3, 4, 5, 6 copos de vodka, nem 6, 7 garrafas de vodka. Mas o que interessa nesse caso é que os acompanhamentos de cevada, de que são bem mais calóricos no caso da cerveja do que no caso da vodka. Além do fato de que a cerveja, ela em si, ela é femininizante. É preciso que vocês entendam que eu não estou a fazer a apologia de forma alcoólica A ou B. Eu apenas estou tratando da coisa de forma química. É bom que se saiba, eu estou tratando de forma química. A cerveja tem substâncias dentro que são inerentes ao lúpulo, que são xenoestrógenos. É uma palavra que está muito na moda. Xenoestrógenos são estrogênios que são estranhos ao seu corpo e você os recebe na cerveja. Ok? Alguns deles são bons para o joelho, mas são péssimos para a sua sexualidade. Essa questão da barriguinha de cerveja é fato. Estou falando de química. É fato. Não tem como. Não tem como sair. Ela é de fato, vai dar a barriguinha. Você vai ficar com a sua sexualidade um pouco bagunçada. Algumas pessoas podem dizer, não, mas quando eu tomo uma cervejinha, eu até que fico um pouquinho mais solto. Como tem mulheres, tem homens que onde tomam vinho ficam mais soltos. Sim. Qual é a razão disso? Não tem nada a ver com o fator específico do nutriente que existe lá. Não, 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 não. O fato é que já se sabe que o álcool tem um fator inibidor, suave, inibição, na região, no sistema límbico, onde estão os inibidores, a sua timidez. Então, naturalmente, vai acontecer que você fica um pouquinho mais solto. E um pouquinho mais solto tem boas contribuições sexuais. Mas, claro, se você está mais solto. Então, ele trabalha essas inibições. Em quantidades pequenas, ele trabalha essas inibições. Então, para quem está buscando emagrecer, os quatro pontos que nós já elecamos aqui. Tomar cuidado com a dieta, somente pela dieta. Tomar cuidado com a constância dos alimentos. Cuidado com o sono. E cuidado com o álcool. Agora, quais são os crimes cometidos para quem quer ganhar massa? O senhor vai falar mais sobre isso no próximo bloco. E cuidado com o sono.